Essa fase da adolescência tá sendo bem desafiadora pra mim, porque é tudo novo. A Mari tira um pouquinho da autoridade da Paula. Eu? Tenho um pouco de ciúme, não vou falar que não tem. Ela é como uma segunda mãe pra mim, deram muito a ela. Para de aumentar as coisas. Não aumentava muito, pelo amor de Deus. Você não é... Mãe, você... Você frequentou? Você não tem lugar de falar. Você vai ficar discutindo. Você não tem lugar de falar. Olha, pessoa não tem lugar de falar. Pra que a gente vai ficar falando isso? Eu acabo meio cedendo um pouco, né? Mãe... 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 Minhas marinhas... Ó, vou aproveitar que tá todo mundo aqui. Convidei pra vocês virem aqui, pra gente ter esse momento todo mundo junto. E eu queria convidar todas as minhas irmãs. Você gostou que eu vim? Eu fiquei muito feliz. Ah, tá vendo? Muito feliz. Eu achei que ela ia vir. Eu achei que ela não ia vir. Mas é legal, eu tô gostando. Convidei uma psicóloga, que ela vai fazer uma dinâmica, e eu queria muito convidar vocês pra gente... É tipo... Eu sei que teve episódios passados, teve várias coisas, e eu queria, tipo... Uma terapia em família. Exatamente. É tipo uma terapia em família entre irmãs. E a mãe também. E é uma forma da gente revigorar o nosso relacionamento e deixar pra trás tudo que aconteceu. É basicamente uma psicóloga que ela vai fazer algumas atividades com a gente. Bora lá, gente. Você topa, mãe? Eu já topei. E a gente tá aqui pra isso. Nós já entramos no barco, já estamos em alto mar, não podemos mais voltar. É uma dinâmica que os filhos também não vão participar. Participar. Só as irmãs. Tá, mas aí põe os homens tudo pra cuidar, né? Vai, quem vai cuidar são os homens. É? Mas vai ser aonde? Vai ser aqui. Agora? Não, amanhã. Amanhã, beleza. Então é pra vocês se prepararem, que a gente vai... Não, eu já tô preparada. Cheguei de viagem agora. É bom. É porque a gente tá tendo muito conflito, eu acho que a gente tem que resolver esses pequenos conflitos. Vamos resolver os conflitos? Vamos ser felizes, né, gente? É, a vida é ser feliz. Tá ótimo. Eu topo tudo, sempre estou em todas. Maria, quer gravar? Eu não gosto. Eu não gosto. E a Catinha hoje você não tá bem, né? Sem joada ainda, né? Não, eu tô com duas cabeças só. Olha aqui. Você parou de imitar. Não, ficou linda essa foto. Tá bom. Olha o olho. É porque é muito tipo, qualidade. Olha a qualidade. Fala sobre mim, tinha uma coisa que me deixa um pouquinho... sensível, porque ela é uma pessoa que sempre esteve lá pra mim, tipo, nos momentos mais difíceis da minha vida, desde sempre, desde que eu era muito neném. Então, tipo, ela é como uma segunda mãe pra mim. Deram muito ela. Mas você gosta. Fala a verdade. Você tem um lado bom de ter exposição. Qual que é o lado bom? Cuidados com cabelos. É, tipo, receber coisas recebidas. Recebidos, parcerias, money. Gente. E a parte chata é tipo um crush te encontrar pelo seu canal oficial. Eu adoro ficar com ela. Adoro, tipo, contar sobre a minha vida. Vou focar com ela. Ela sabe de tudo. É uma pessoa que realmente possui pra conversar. A gente passa horas conversando sobre tudo, assim. Tudo na vida. Tudo mesmo. Eu tô convencendo, tipo, a Paulinha colocar a Tória pra fazer, tipo, um colégio mais tranquilo. Não convencendo, porque... Ah, eu gosto da minha escola. Eu gosto dos meus amigos mais velhos. Eu quero sair da minha escola. Mas a escola é difícil. Você tem que focar. Você quer ficar nessa escola? Não. Coloca nos estudos que vai dar bom. Mas eu não quero focar nos estudos. Eu quero focar. Você quer focar na sua carreira? É, eu quero focar na minha carreira. Só que eu me sinto muito suficiente na escola. Porque eu não consigo focar nos estudos. Tem sido uma coisa, assim, bem... Como que fala? Equilibrada na minha vida ultimamente. Geralmente vai uma vez na semana. A Tiz, que é a moça que trabalha comigo. Que é minha assessora lá em casa. A gente grava tudo. Tipo, em um dia, assim, numa tarde, a gente grava muito. Muito mesmo. Tipo assim, geralmente a gente separa um dia. Aí, final de semana, assim, eu gravo também, praticamente. Mas não é nada, assim, certo. Agora é uma coisa meio dividida. E a Maria? E você, Maricota? Você é a número um da sala. Qual que você acha que você foi melhor? É... Matemática. Cara, matemática, ela tava sabendo fazer as contas. De qual? Você não colocou a prova toda. De qual? O quê? Você não colocou. Como que você colocou a prova toda? 3 vezes 9. É 21. Nossa, que boa. Não, não. Não, espera. É 28. Não, 21 é 30. Às vezes, não que seja, mas às vezes eu me sinto meio escolhida pela Tória e a Tia Mari. Mas eu não acho que a Tia Mari prefere a Tória. Mas, tipo, ao longo da vida da Tória, a Tia Mari quis, tipo, ajudar a Tória porque ela foi a que mais passou dificuldade na separação dos meus pais. Aí ela quis acolher a Tória. E rola esse ciúminho, tá? Tipo, se eu gravo com a Maria Vitória, tipo, ontem eu gravei uma coisa com a Maria Vitória, não gravei com ela. Você só faz com a Maria Vitória. Eu falo, eu faço com você. É sempre isso, eu vou fazer. Eu quero, tipo, que as duas fiquem felizes. Eu não tenho ciúmes. Eu não tenho ciúmes. Agora, a Tória, eu não sei. Ela fala que ela tem, né? A Tória fala que eu sou a Tia que fica sempre perguntando, tá tudo bem? O Caio fica me zoando até hoje, porque eu lembro quando eu tirava a foto sua. Aí você cansava. Gente, ela cansou. Vamos todo mundo ir embora. Porque eu ficava com medo de, tipo, isso ser uma coisa ruim, tipo, em algum momento pra você. Não. E aí por isso que... Pode falar, acho que você é a melhor tia do mundo. Você é a melhor. É a melhor tia do universo. É a melhor. Eu sou muito espelhada nela. Ela é a minha maior inspiração, assim. Ela e a minha mãe são duas inspirações que eu levo, assim, demais pra vida de mulheres muito fortes. Então, mãe, queria entender um pouquinho como você pensa sobre a adolescência, que eu tenho passado por vários desafios agora com os meninos, principalmente os maiores. E assim, pra você me dar alguns conselhos. Claro que era outra época, era outro momento, mas com certeza você tem muita coisa pra poder dividir comigo e me ensinar também sobre isso. Essa fase da adolescência tá sendo bem desafiadora pra mim, porque é tudo novo. Então, eu tô tendo que meio que ter respostas novas, pensar muito, assim, como agir nas situações. Então, tá sendo mais puxado, assim, emocionalmente. Fisicamente foi quando eles eram mais novos e agora emocionalmente. Eu acho, Paula, que independente de épocas, o ser humano é um ser humano. Então, todas as pessoas que passam de uma etapa de vida pra outra, aí exige um processo de sofrimento. Quando eu me separei, eu me vi numa situação de depressão forte na época. Eu não tinha estrutura sozinha pra estar com os meus cinco filhos pequenos. Eu pedi pros meus pais. Na verdade, eu falei com a minha mãe, eu falei, não tem condição sozinha, eu preciso de ajuda. E aí, eles foram lá pra minha casa e meu pai falou, filha, quando você se sentir que você tá preparada, você me fala porque você tem sua vida e você tem que seguir sua vida com os seus filhos. Deixa eu te falar, essa fase é a que eu mais tenho dificuldade. Por exemplo, a Tória, eu consigo lidar com ela porque ela estoura, mas do mesmo jeito que ela estoura, ela volta. O Antônio, ele estoura, ele fica, tipo assim, muito nervoso por muito tempo e não passa. Não sei se é testosterona, não sei o que acontece. Ele fica, sei lá, parece que tá acumulado aquilo dentro dele. Eu deixo bem claro pra eles. Olha, a mãe de vocês, ela é mãe. Antes de ser próxima, então tem uma hierarquia. Quem gerou vocês e pôs vocês no mundo foi a mãe de vocês. Então assim, entendam que tem que ter uma hierarquia e um respeito. Por exemplo, minha filha não entrou na adolescência, mas é vertical a minha relação com ela. Tipo assim, se você fizer isso, vai ter essa consequência disso. Como que eu, na horizontal, vou falar com um menino que não é meu filho, que vai ter a consequência tal, tal e tal, sendo que, tipo, eu fico tipo, oh? Mas você sabe de onde é isso, né? De onde? Minha mãe, que sempre colocou, por exemplo, você vê a família da minha mãe. É tipo assim, é como se minha mãe coloca na gente responsabilidades que não são nossas. Ela quer que a gente faça... Mas eu não sinto isso. Não, ela cobra super. Tem que ajudar sua irmã, sua irmã fez isso, fez aquilo. Ela sempre tá assim, olha, você tem que preocupar com sua irmã, faz isso. Tadinho do menino. Pela irmã, mas não pela criança. Também. Eu vou te falar uma coisa. A gente tem que levar a vida com mais tranquilidade. Porque a vida é assim, um supermercado de problemas. Ou é problema financeiro, ou é problema de saúde, ou é problema de trabalho. Resolver um aparece o outro. Às vezes até o que você tava era até melhor do que o que aparecia. Eu entendo o que minha mãe pensa, só que a minha mãe, ela extrapola. Ela acha que tipo assim, se tem uma pessoa que realmente sabe lidar mais com as coisas, que essa pessoa que lidar mais com as coisas, que carrega o mundo nas costas. Eu não penso desse jeito. Eu penso assim, se essa pessoa que sabe lidar melhor com as coisas, ajude pelo menos 5%, 6%. E se todo mundo ajudar um pouquinho mais... Todo mundo é muito melhor. Às vezes a gente não fez o melhor. Por exemplo, às vezes eu ajo de alguma forma e depois eu penso, eita, será que era melhor ter falado de outro jeito? Só que assim, naquele momento foi a ferramenta melhor que eu sabia usar com aquele filho. Com outro mais novo, às vezes eu vou agir de uma forma mais tranquila, porque é menos novo pra mim do que eu quero pra ele. É, mas depende do momento que você tá vivendo. O momento que você tá vivendo é único. Então quer dizer, o que você dá para aquela pessoa naquele momento, é o que você tá conseguindo dar. O meu pensamento é muito, muito, muito diferente do da Paula, de criação, como ela mesmo pauta e fala. É muito difícil eu pegar e me esforçar no meu jeito, porque eu não tenho a cabeça dela, não adianta, minha cabeça é muito mais liberal que a dela. E aí simplesmente depois eu ficar com o menino, o menino gostar e tal, e depois ela chegar e falar assim, não pensa igual a você. A sua tia não é a sua mãe. A sua tia não pensa igual a você. A sua tia é muito liberal, muito não sei o quê. Então tipo assim, o que que eu vou? Eu vou criar um outro problema com a minha irmã. Tem que tentar o máximo acompanhar. Agora, a gente não vai dar conta de tudo, porque a gente tem a nossa limitação. Nós somos passíveis de erro, nós somos limitados, nós somos deuses. Acho que a gente tem que ser um pouco solidária, entendeu? Tipo no sentido assim, eu falo que não quando eu sei que o meu psicológico não dá conta. Por exemplo, às vezes a Maria Vitória, a Maria Vitória tá muito difícil, eu bato de frente, eu brigo. E aí ela vai brigar comigo e etc. O Antônio bate de frente, eu brigo. Mas quando a criança, a Maria, a Maria, que nem eu falo pra você, leva ela pra casa, deixa ela pra casa pra sempre. Porque eu consigo ficar tranquila com ela, não tem problema nenhum. Pipo, Catarina, o João me deixa meio louca. Mas acho que dá pra levar no João. Agora, a Tória e o Tony, uma questão de tipo assim, de conversar mais, de tentar... Adolescência. Adolescência. Mas mesmo desde que a Maria Vitória era pequenininha e que ela gostava de ficar comigo, eu sempre buscava uma forma. Mesmo eu gravando um vídeo, a Isabela sabe disso. A Maria Vitória chorava, eu podia ser aquela tia que falava ó, meu amor, te adoro, mas você vai ir pra sua casa. E eu nunca fiz isso. Eu nunca fui essa tia, então é isso que eu tô te falando de ajustar. Eu tentei ajudar o máximo que eu pude. Eu tive muitos embates com a Paulinha. Acho que eu fui a que mais vivi tudo que a Paulinha vivia, entendeu? Sim, sim. Então assim, pra mim, eu sei o tanto que é difícil pra ela. Por serem... A criança tem uma solidez, assim, de formação pra não se deixar levar por ouvidos de outras pessoas, por falas, né? Por pessoas que vêm, que surgem na vida, essa é a minha maior preocupação. É terceiros quererem levar por um caminho que não é bom. Por isso que precisa de muito amor. Acha que os meninos da Paula são seus filhos, senhora. E não são seus filhos. Eu acho que é paciência demais. Então, eu acho que é questão de responsabilidade que não é de tia. Ela não é mãe. Eu sei. Quem é mãe é a Paula. Eu sei. Mas, por exemplo, eu acho que acaba que muitas vezes a Mari tira um pouquinho da autoridade da Paula com a paciência que você tem. Porque eles falam assim... Mas eu tenho paciência. Eu posso ser tia? A Vitória é muito ligada à Mariana desde pequenininha. Elas têm uma ligação muito forte. E essa coisa da aparência ser próxima também, né? Que muita gente acha que é filha. Então, aproxima ainda mais. Eu não tenho um pouco de ciúme? Tenho um pouco de ciúme. Não vou falar que não tenho. Hoje o mundo também está assim porque os pais estão trabalhando tanto que o que eles fazem? Fim de semana, levam os meninos para o shopping, enfiam boné, tênis, não sei o que. E aí eles querem colocar isso no lugar do amor, do carinho, do tempo, do olho com olho. Porque o mundo hoje, o importante é que você aparenta-se. Sou na idade muito de passear em shopping. Aí passeia, dá uma olhada nas coisas, entra nas lojas. Ou vai num restaurante que elas gostam, ou vai assistir um filme, ou passear no shopping. Você tem que dar a um ser humano duas coisas. Amor, três, né? Firmeza e limites. A pessoa que não tem limites, a pessoa que não tem amor, e não é a pessoa que tem firmeza, o que quer da vida, ela vai se perder, ela vai ser... Vai soltar e outra, não vai ter referencial para nada. A Maria Vitória, ela tem uma maneira de falar com a mãe dela, ela pune a mãe dela. E eu falo com ela, Maria Vitória, existe uma hierarquia aqui dentro dessa casa. Sua mãe, ela é mãe, ela não é a sua coleta. Então você tem que ter respeito e tem que ter obediência. E ela fala, avó, isso não existe mais. Não adianta, outro dia um andando chegando e falando que a Paula é brava. Mas o que eu posso fazer isso? Eu não entendo. Eu não posso fazer nada. É a criação dela. É a criação que ela escolheu dar. É falar com calma, é falar com calma, mesmo que surta efeito ou não surta. Ela quer continuar dessa mãe. Mas não é o jeito dela. E o meu jeito? Eu e a Paula somos muito diferentes, mas eu brinco com ela que é o meu yin yang. E a Paula, ela sempre foi... Sempre foi aquela que me acalmava. Porque ela era aquela filha perfeita, ela não levantava voz. Ela vive um mandamento, respeitar e pai e mãe. Então, quando eu vejo a Paula sofrendo, acaba comigo. E vê o que a Maria Vitória faz com ela. Eu acho que tem que existir um senso de jerarquia na vida. Eu acho que muitos adolescentes estão se perdendo. Está todo mundo ali muito igual no senso do poder. A adolescência, para mim, é a pior fase que tem. Há uma desconexão da pessoa. A pessoa está querendo ser um ser próprio. Então, ela tem que se desconectar da criação, dos adultos. Para ela ter os valores dela, para ela ter a caminhada dela. E para a gente entender isso, é muito ferrado. É muito difícil. Todo mundo, eu respeito. Cada um cria seu filho do jeito que quiser. Cada um tem sua vida. Mas, que a coisa está de cabeça para o... Está um negócio virado, está. Joga, joga! Aqui! Joga logo aqui! Rude! Rude, deixa eu te falar. Não! Só me ajuda com o Davi, porque o Davi vai se machucar. Quando ele começa a brincar com os meninos mais velhos, eu tenho medo dele com os primos. Davi, deixa eu te dar um chupão. Foi uma boa ideia esse negócio de jogo. Eu achei que era um escorregador, cara, para fazer na piscina. Não sabia que era futebol de sabão, não. Davi, vamos fazer um campeonato? Faz o seguinte, fica você e o Davi. E aí as meninas, contra as meninas. Davi, tem que fazer gol, hein? Quero ver você fazendo gol, hein? Passa a bola para o Davi! Davi! Vai, Davi! Faz gol, Davi! Davi está se coçando. Vai lá, Davi! Vai, cara! Ele dá uma desanimada, hein? Meu Deus! Vai lá, faz gol, Davi! Vai lá, Davi! Vai lá, Davi! Pode ir lá, cara! Vai lá, Davi! Vai para cima, vai para cima! Vai, você consegue, vai! Não vai machucar não! Pode ir, filho! Papai está aqui te olhando. Vai lá! O Rudi tem muita proteção porque eu fico em cima também. Aí ele fica assim... Se ele machucar, a Mari vai ficar desesperada. Então ele fica em cima. Olha a mangueira lá! Molha lá, molha lá, Davi! Aí, Davi! Vai lá, Davi! Os meninos são muito grandes e os meninos não têm noção que ele é muito pequeno. Tipo, às vezes o Antônio briga com ele e fala... Antônio, você tem 12 anos, o menino tem 4. Não, pesca! Não, pesca! Não, pesca! Não, pesca! Não, pesca! Não, pesca! Eu nunca vou fazer! Nunca mais isso! Não, chega! Chega! O seu clima está de volta! Eu sei que você está jogando nada dele! Não pode! Não pode jogar mais! Não é! Vem! Como que eu confio? Joga! Não! Vai jogar! Vai jogar! Não! Não! Vou jogar um pouquinho! Gente, o Davi com o João é como, parece que tem a mesma idade! Você vai ficar com a mão na boca? Não, estou só te mostrando! O Davi parece ter a mesma idade do... Não! Começar com a mão na boca nunca quis! Olha como parece que o Davi tem a mesma idade do João! Não, Josi! Não a mesma idade! É, eu sei! É uma proximidade! Idade! Estou amando esse óculos! Ah! Eu estou pink! Ah! Eu estou pink? Uhul! É porque o óculos é colorido! Agora eu não estou mais pink! Agora eu estou branca! O Davi, ele está... Ele faz T.O., né? Você não tem noção tanto do que ele desenvolveu, mãe! Davi é a pessoa que mais tem atividades que eu conheço na idade dele! Olha, ele está fazendo T.O., ele está fazendo a fono... Ele está fazendo... E aí a gente começou o diagnóstico, né? Lembra que eu falei que eu estava suspeita de T.E.A e tudo mais? Eu levei ele na neuro... psiquiatra... e saiu o diagnóstico! Entendi! Agora é? Você não... A mamãe está igual... Você não vai... Cada pessoa tem um... É isso aqui mesmo! Eu acho que ele é uma criança que tem as suas peculiaridades. Ele é um menino assim... que tem objetivos claros nas coisas dele. Eu vejo ele muito parecido comigo. Porque ele é ariano, eu também sou. Mas mãe, deixa eu falar... Ele é mais emoção do que razão. Quando ele está com raiva, ele espanca mesmo. Quem está com raiva... Mãe... É o jeito dele reagir. Deixa eu falar um negócio... Agora acaba, mãe... O outro já é diferente. Talvez a oportunidade... Ou a vovó... Ou na época... Ou tudo... De ter feito um tratamento. Não é tratamento não... De ter facilitado... Às vezes você teve que passar por mais pedras do que ele precisa passar por conta da... Mas ele é muito novo pra passar por tanta pedra assim... Não, mas... Pelo contrário... A Mário está maciando. Eu estou maciando. Desde a última vez que eu falei que eu ia procurar psiquiatra... A minha mãe ficou achando ruim. Não é que eu ficou achando ruim. Eu acho assim... Eu estive... Desde o momento que esse menino nasceu... Eu estive presente na vida dele. Nunca vi uma atitude do menino que fosse uma coisa assim... Que me impactasse. É, se você for falar de Marcos, realmente não impacta em nada. Ele não... Só dá fala, né? É pra um filme, pra criança ver... O bonequinho mudo. Não fala. O bonequinho só faz... Não, gente. Não, mas o que que acontece? Eu não... Quer dizer... Você viu aquele filme que ele assistia? É só bonequinho fazendo os movimentos. Eu não falava. Realmente, eu não sei. E o menino ficava acompanhando bonequinho. É porque a gente foi criado igual batata, né? Exatamente. É tipo assim... Minha mãe era assim, jogava. Sobreviveu, é rainha. Olha, mentira. Não, não. Não jogava, não. Eu me dediquei a vida inteira pra vocês. Mãe, mãe... Vocês não eram jogadas. Não, jogada. Que aí ela fala... Mãe, eu entendo como ela fala. Eu não tinha essas coisas de merudezas, mano. Eu não tinha essas coisas de merudezas, mano. Eu não tinha essas coisas de merudezas, mano. Mas se você tivesse procurado, você poderia ter impedido algum sofrimento. Por exemplo, a Vivi é uma que eu sinto que ela teve vários sofrimentos... Que estou, sim. Que poderia ser trabalhada antes. Você não acha, mãe? Cada pessoa... Eu tenho respeito. Se ela foi lá no médico, na autoridade... Mas ele teve diagnóstico? Ele chegou até diagnóstico e aí... Mas teve nome? É isso que eu queria entender. Ah, teve. Porque, por exemplo, quando você vai entrar no espectro autista e tudo... Ele não é autista. Mãe... Espectro, mãe. Mãe, calma, mãe. Para. Sabe o que é o negócio? A falta de informação é problemática. Não, não. Sabe o que acontece? Pela falta de informação... Uma coisa na teoria, outra na prática. Eu dei informações já erradas. Eu, pela falta de informação... O que acontece? Pela falta de informação eu dei informações erradas. Mariana... Mas deixa eu te falar. Eu estou te falando o que eu aprendi com a médica. São dez pontos para você conseguir ter o diagnóstico de T. Você precisa bater dez pontos. O Davi, ele bateu cinco. Cinco pontos. Ele não teve esse diagnóstico. Mas ele teve diagnóstico de TDAH. E ele tem as dificuldades dele. Quem não tem? Entendeu? Quem não as tem? Mas eu posso ajudar, mãe? Claro. Tudo bem que você pode ajudar, tudo bem. Eu tenho que ajudar. Eu só estou falando que você não vê o menino... Eu tomei três pausas na série, tipo, sério, mãe. Mãe, eu tomei três pausas. Admito... Você sabe que o mundo acaba no ano 2000, você esqueceu? Carolina, não conhece, pelo amor de Deus. Mas é a chapa. Você está entrando em outra coisa. Primeiro que eu não sou autoridade na parte de ensino e nem de medicina. Mas eu sou uma pessoa prática para a vida. É, você é vó. Eu acompanho a pessoa a partir do dia a dia. Eu tenho pelo Davi o que eu vejo no dia a dia. Entendeu? E a mãe sente o que o filho diz. Era difícil? Era difícil? Eu tenho pensamento, ela tem outro. Não existe perfeição na Terra, minha filha. Só depois. Não, no céu. Aqui não tem perfeição. Todos nós aqui temos nossas deficiências, nossas dificuldades. Uma pessoa aqui é ótimo matemático. Agora vai mostrar para ela uma matéria de história. A pessoa dá licença e estou saindo. Nós não abrangemos tudo. Mas se preocupa ela, mãe. É válido. Ela é mãe. Hoje, por exemplo, eu faço aula de inglês. Faço aula de inglês. Eu tenho que esforçar o meu cérebro a concentrar mais. Então, tipo assim, se eu tenho alguma coisa, toma um remedinho. Um remédio. Ajuda ali. Tem um remédio que ajuda. Qual que é a conclusão? Como vou? Primeiro que ela não tem que se preocupar. Ela tem que se ocupar. Ocupar como? Ela acredita no que ela está vivendo com o filho dela. Então, ela vai colocar os profissionais que são aptos para ajudá-la. Pronto. Eu acho que uma coisa é o papel. Outra coisa é a vida. Sim, mas o que você acha? Às vezes, o médico fala assim, o seu filho tem isso. Aí, quando você vai conviver com a criança, você fala, poxa, não estou vendo nada disso. Senta aqui. Eu acho importante você... Eu estou aqui, vou ter que repor meu vinho. Espera aí. É porque eu acho que o problema é um problema que está sendo resolvido. A gente não pode aumentar, agravar uma coisa que não tenha essa gravidade. A nível de vivência e convivência com o Davi. Eu acho que o negócio da Mari, Matilde, ela teve uma preocupação... Normal de mãe. Normal de mãe. E eu também não estava entendendo no momento. E ela falou, não, eu quero procurar ajuda e tudo mais. Eu falei, não, vamos procurar ajuda. Se você está se sentindo que o Davi tem uma dificuldade, o mal não vai fazer para ele. Se bem não fizer, o mal não vai fazer. Aí a gente começou a entrar com as terapias. E ele começou realmente a desenvolver, começou a falar, começou a montar as frases. Realmente teve um salto de desenvolvimento absurdo. Depois que a gente começou com as terapias. Só que daí mesmo assim não tinha um diagnóstico. Daí a Mari falou assim, não, vamos levar no especialista. Isso é um negócio que consumiu muito ela e me consumiu também. E a Mari estava assim, ah, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem. Eu falei, Mari, vamos levar então realmente um especialista para fazer um teste para entender de fato o que o Davi tem. E aí ela fechou. Ela falou, não existe um diagnóstico de teia no Davi, que é do espectro artista. Mas existe sim uma questão de um déficit de atenção. Eu não passo mão em nada. Eu não sei tampar o sol com a peneira. Se eu vejo uma filha minha falar uma coisa comigo que eu não estou vendo aquilo nela, eu falo, não, não tem nada a ver. A minha mãe é tipo, vai. Não, mas ele é um menino intenso. A minha mãe quando era pequena, eu reprovava e ela falava assim, ah, está tudo bem. Ela só não tem interesse e é isso aí. Para de aumentar as coisas. Não aumentar a mãe. Pelo amor de Deus. Você entrou na faculdade, você começou a fazer um curso na faculdade. Mas eu estou falando assim. Você só não deu continuidade, porque você casou, amor. Eu estou falando assim, que eu sei o teu Deus. Pelo amor de Deus. Você não é... Você não é uma pessoa... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é uma menina normal. Você não tem nenhum problema. Não, não, não. Eu acho que o que a Mari fala, Matilde, é o seguinte. É que ela... Eu não consigo conversar. Ela sofre um pouco porque... Eu não consigo conversar. Eu nunca vou entender. Por exemplo, a Mari já me falou que ela tem... Que ela às vezes troca as letras, né? Por exemplo, essa questão de déficit de atenção, eu entendo a preocupação da Mari. É aquilo. Se você acompanha e você usa uma medicação correta, a criança não sofre. Ela se desenvolve muito melhor. Por exemplo, tem muita criança que tem déficit de atenção não diagnosticado na escola. E aí ela tem dificuldade de aprendizado. Então, se você identifica esse quadro no momento ideal, você consegue dar o suporte que a criança precisa. E ela se desenvolve de maneira muito mais tranquila. Sem sofrer tanto. E eu acho que a preocupação da Mari é isso. É tentar... Fazer o melhor pra ele. Claro. E aí eu concordo 100% com isso. Então, eu acho que ela tá... Mas se ela tivesse, por exemplo, a Mari, ela tivesse um problema sério. Que fosse uma menina que nascesse com alguma coisa séria. Eu, como todas as mães fazem, eu ia levar no psiquiatra, psicólogo, acompanhar e tudo. Mas eu... Não, é sério. É porque eu acho que o que a Mari quer dizer é o seguinte. Existem algumas dificuldades que você não consegue observar. Visíveis. Não, não são visíveis. E aí essa pessoa sofre. Ô, Rúdio, sabe o que é o problema? Eu tive cinco filhas. E eu observei, durante essa caminhada de vida com elas, que teve umas filhas que tiveram uma facilidade maior de aprendizado. Outras tiveram menos. Então, por exemplo, se a Mariana, eu ia ensinar a matéria pra ela, ela ficava assim, Mamãe, olha aqui meu cabelo. Tá precisando de uma hidratação. Eu falo, Mari, pelo amor de Deus, eu tô te ensinando matéria. Agora, a Isabela, eu ponho a Isabela pra ensinar matéria, e meia hora eu ensinava a matéria toda pra Isabela pegar uma coisa e ir embora. Mesmo ela tendo essas coisas, isso não impediu dela fazer todo o caminho da escola. Ela terminou... Ah não, eu acho que não impediu. Mas eu acho que o que ela quer dizer é que se tivesse... Não que vocês tenham culpa, ninguém tem culpa, né? Não, mas eu não me preocupo. Não, não, não. Mas ela fala assim, que se alguém tivesse entendido, se tivesse diagnosticado que ela tinha essa dificuldade, talvez poderia medicar e ela não teria sofrido tanto. Acho que é isso. Gente, não é questão de não querer saber de diagnóstico, mãe. Realmente, pra mim é fácil, eu tenho todos os acessos. Mas eu fico pensando nas mães que não têm, as pessoas que não têm. Aí já é outro... Entendeu? Então, assim, se eu tô aqui minimamente pra trazer... Eu tenho que tomar cuidado pra não trazer desinformação. Porque eu já trouxe desinformação por falta de saber o que... Entendeu? E eu tenho medo da soberba, eu tenho muito medo da soberba. É porque os assuntos, hoje em dia, as pessoas falam assim, ai, tudo é alguma coisa. É porque hoje em dia a gente tem mais informação. É, isso é verdade. Hoje em dia a gente tem mais informação. Concordo com você que na minha época, a gente não tinha tanta essa preocupação. Só se fosse em casos extremos. Não, mãe, mas é isso. É isso aí. Só pra você não levar pra esse lugar. Não, eu não tô levando pra lugar nenhum. É tipo assim, levar pro lugar de que a criança precisa de... Precisa, você já tá fazendo. Parabéns que você já tá fazendo. Eu queria falar com o seu tio das atrações, né? Porque eu tô no pé dele. Pra ele me ajudar com isso. O que vocês estão falando? Eu acho que você tem um sobre a festa datória. O quê? Tá tudo meio que certo e eu falei que eu ia ajudar com a atração. A atração é o que eu quero dar pra ela e que seja uma coisa legal. Mas eu quero que seja uma coisa que ela goste. Você tá com o seu Spotify aí pra eu dar um... Deixa eu ver. Ah, você gosta muito do Matuê. É meio heavy, né? O Matuê, né, Vitória, pra sua... Não, mas aí a gente ia falar com ele. Pra sua festa é meio heavy, né? Pra galera da sua idade, né? Acho que tem que ser um troço mais light, um troço mais tipo Sandy, Sandy Junior. Quem é isso? Eu acho que ia ficar mais... Mais tranquilo. Quem é Sandy Junior? Não, como você não conhece a Sandy e o Junior, não? Suas amigas iam adorar, não iam gostar? Não! Como não? O que é isso? Como não? Bota aí pra gente escutar, você vai ver se vai gostar. A sua mãe amava essa música. Olha só, olha aí. Você não conhece, não? Esse turu... Meu Deus, o que é isso, não? A Tória não sabe quem é a Sandy. Sério? A Sandy incompleta com o Junior também é extremamente sem graça. Eu acho ela ótima. O DJ a gente já olhou, a gente já fechou com o DJ. Ah, vai ter DJ. É, sim, é o mais importante. Mas a gente tava pensando em outra DJ. Lembra que a gente tava conversando... Outro, dois DJs. Lembra a menina? Que é filha do... A Atilia. A Atilia. Vamos ver, eu acho ela muito legal, eu gosto muito dela. Eu acho que tem que chamar a Nath Hoots. Ela não gosta. Você lembra? Ela gosta? Eu amo Nath Hoots. Ela não gosta. Racionais. Racionais, Carol? Sabe, eu gosto. Pra Marilina. Gó de Deus, Carolina. Marilina, canta uma música. O que é, o que é, clara e salgada, cabe em um olho, pesa uma tonelada. O melhor de todos que existe nessa área chama-se Daniel Gabriel o Pensador. Ah, ele é bom também. É atemporal. Cadê? Acende, puxa, prende. Aprende, passa, ensinando a tomar maconha. A gente quer fazer fumar. Acende, puxa, prende, passa. Não gosta de maconha não. Eu sou do funk. Palavrão, tem música que precisa de palavrão. Senão a música fica sem graça. Eu queria muito que fosse uma mulher, que tocasse tipo... O DJ é um homem, né? A gente fechou com chá, eu acho. Quem que tem da geração da Tória que é legal? Todo mundo escuta muito trap, matuê. Trap? É, trap. Muitos. Ou funk. Acho que todos os cantores de funk possíveis já foram em festa lá em Brasília. Você não tinha falado da melody? Eu gosto da melody. Seria legal, então. Mas seria mais engraçado, tipo, né? Seria divertido disso. Então, tem que ser um troço light, tem que ser um negócio... É light? Ela não é light, não? A melody não é light. Mas sabe o que eu acho legal? Porque você tá incentivando uma... É mais ou menos a sua idade, tipo... Ela é mais velha que a Tória. Ela é mais velha que a Tória. Eu acho legal. Ela tem uns 17, 18. Vai ser gostoso, assim, contratar ela. Não sei quem. Vai ser legal. Ela é legal, eu gosto dela. A gente pode pensar mais numa atração, assim, seria incrível. Seria... É. Aí fica bom. Aí o matuê, né? Não, é porque eu só acho que, assim... Tá com o pânico do matuê. Eu só acho que, assim, não é a faixa etária, né? Só isso. Mas já é. Pior que, tipo assim, ninguém não escuta matuê hoje em dia, tipo... Ele tá bem famosa. Não, eu sei, mas eu acho que é por uma galera mais velha, né? Ah, mas o que vocês estão falando da festa? É, de 15 anos. Ah, da Tória? Gente, olha só. Já tô sabendo que não tenho bebido. Estarei com o meu cule de cerveja na porta. Não dá. Gente... Na minha época tinha... Eu sou evangélica, não. Mas as pessoas... Você tava defendendo... O que que é isso? Eu sou ecumênica. Mas aí, na hora do álcool, eu não sou evangélica, não. A gente vai ver uma alternativa boa pra todo mundo. Tendo cerveja, tá tudo certo, filho. Lembre-se de mim. O resto eu não ligo, não. Tô bem empolgada por esse evento. Eu não sou uma pessoa muito ligada na organização. Eu quero chegar lá e curtir, entendeu? Qualquer coisa tá boa, gente. Sendo festa. Eu queria muito ver o vestido, cara. Você já tem um croquinha? Você tem que ir lá em Brasília no último dia. Nas últimas provas, assim, pra gente ver o vestido juntas. Eu tô doida pra ir. E tem outra coisa também que a gente tem que... É o blush. A gente tem que alinhar o blush. Eles vão conseguir mudar a cor da tampinha? De vez de ser cinza? Não responderam ainda, mas eu acho que sim. Acho que vai dar pra mudar a cor. Não vai dar pra mudar. Acho que vai dar pra mudar. Espero que sim, porque o convite é todo laranja. Ele vai ficar um cinza do nada, assim. Não, não, não. Eu acho que vai dar certo. Vai ficar muito bom. Vai dar certo, Tori. Vai ficar legal. Vai ficar bom. Vai ficar incrível. Vai ficar incrível, eu acho. É. Desde o ano passado, eu conversei com a minha tia. Ela falou, tipo, o que você acha da gente fazer uma festa? E sempre foi uma coisa, assim, eu quis muito fazer festa. Mas também passava pela minha cabeça fazer viagem e tudo. E acabou que nós duas a gente foi entrando uma na onda da outra. E se entusiasmando e animando com a ideia da festa e tudo. E acabou que virou um sonho que tornou real realidade. Você tá indo na igreja? Na missa? Não, eu não vou em missa não, gente. Missa me faz dormir. Isso daí não me faz pra... Eu vou em vários lugares. Candomblé, espírito, assim... Não, na minha família. Política. São assuntos que sempre mexem. Outro dia uma amiga me chamou pra ir pro culto evangélico. Eu vou. Eu amo. Aí a pessoa me chama pra ir pro Candomblé, eu vou. A pessoa me chama pra tomar pasta, eu vou. Eu sou uma pessoa comer. Eu sou do amor, gente. Eu sou do amor. Onde as pessoas me chamam, eu estarei. Porque a religião, na verdade, quando ela prega o amor, ela é infinita. Eu fui muito podada. Muito podada. Era uma educação muito tradicional. Eu não gosto de barreiras. Pra mim, Jesus não pôs barreiras. Jesus é amor. Fluir. Fluir. Não tinha muita liberdade. Era muita coisa impositiva. Posta, goela abaixo. Hoje em dia, eu tenho uma liberdade. Isso é maravilhoso. Eu pude ser eu, mais eu, quando eu saí de casa. Casei, inclusive, pra sair. Porque, pra eles, a mulher saia de casa casada. Ainda tinha isso. Hoje em dia, eu busco ouvir a palavra de Deus. Tanto que eu fiquei mais dividida, assim, uma época de frequentar mais igrejas evangélicas, de vez de igreja católica. Porque eu sentia que, quando eu ia pra igreja evangélica, eu conseguia ouvir a palavra. Só nesse lado evangélico dela, não? Um assunto novo na família? Quase não se fala nesse tema. Quase não se fala nesse tema, né? É, esse tema é história. É um papo que sempre causa polêmicas pelas divergências de pensamento. A minha mãe também gosta, né, mãe? Eu tenho lado. Não, eu também tenho lado. Eu tenho vários lados. Eu tenho vários lados. Eu só tenho um lado. Graças a Deus, são dados, gente. Eu respeito. Um dado de oito lados. Não é só que fez. Eu respeito todo mundo, mas eu tenho o meu lado. Então, eu permaneço nele. Eu acho que minha mãe, ela fez o melhor pra gente. O papel dela, passou o que ela acreditava, né? Mas eu acho que cada pessoa tem que ter liberdade de encontrar onde ela acredita a paz interior. A religião, ela é libertadora. Se ela te traz opressão, não é religião pra mim. Eu acho que tem que ter limite tudo, sabe? Tudo muito aberto, eu acho que é perigoso. Não é, assim, fica solto demais. Não tem direcionamento. Mas pra que direcionamento? Porque senão, tudo é amor. Não, mas tudo que é amor. Tudo que é amor. Parece que tudo é amor. O amor fica sendo muito... Tudo é amor. É relativo. Não, mas é isso que é gostoso, ser relativo. Tudo na vida exige sacrifício. Claro que sim. Você abre mão de uma... Na convívio com as pessoas, na relacionamento, você tem que abrir mão de algumas coisas pelo outro. É normal isso. Isso é. Relacionamento de casal, relacionamento de... Mas se eu não puder abrir mão, eu não vou abrir. Isso é muito egoísmo, então. Eu gosto de ser egoísmo. Ah, sim. Esse é meu nome. O meu sobrenome é Feliz. Gente, religião. Tem coisas que não discutem políticas. É, cada um texto. Fica chato. Fica chato. Não, Carol. Às vezes a gente conversa. Não é nem discutir. A gente conversa pra poder... Sabe o que é, Paula? Aqui as pessoas estão bem resolvidas do que elas querem. Ninguém ensina papagaia velha, Paula. Não mesmo. Minha mãe é muito católica. Na minha casa, né, o catolicismo sempre foi imposto como única verdade. Não tinha muita margem pra outros pensamentos, não. Não havia esse respeito religioso, não. Meu pai já era mais filosófico. Eu já conseguia ter essa liberdade com ele de pensar, mas com a minha mãe, não. Inclusive, ela tinha práticas de bater. Se não fosse na missa no domingo. A gente era coroinha à força. Tinha essas práticas, assim, de uma religião mais impositiva. Quando chegar o fim, cada um vai ter... Eu tô a primeira a entrar no céu. Estarei te esperando. No samba, filha. Que isso? Eu, hein? Meu Deus, misericórdia. Jesus, não tem cerveja? Estamos aí. Não tem? Providei sim. Estarei chegando. Olha a falta de ciência. Não, Vivi, aí já tá demais. Nós temos a nossa crença. Eu não sou Deus. Aqui ninguém é Deus. Se pra você a Eucaristia não diz, ou só diz a palavra... Porque na igreja evangélica, a Eucaristia não tem sentido. Pra nós cristãos, católicos, apostólicos... A Eucaristia é o centro da vida do cristão. É a paz. Pensa um pouquinho. Não existe isso na igreja evangélica, não. Tem sentido sim. Você tá falando é besteira. Não tem amor. Tem sentido sim. Eu tenho várias... Eu já frequentei... Eu já frequentei cultos evangélicos que a Eucaristia tem sentido. Eu acabo me excedendo um pouco, né? É. E tem o cálice e tem o clube de divisão. Tem o... Você frequentou? Tem uma... Você frequentou? Você não tem lugar de fala. Você vai ficar discutindo. Você não tem lugar de fala. Porque minha mãe, muitas vezes, ela entra em alguns lugares... E eu também sou assim, um pouco. Porque ela não tem lugar de fala. E eu acho muito perigoso você não ter lugar de fala porque você acaba magoando o outro. Ela falar que não tem comunhão na igreja evangélica, eu acho muito grave. Porque tem. Porque eu já participei. E a minha mãe nunca foi numa igreja evangélica pra falar que não tem. Ela nunca foi. Ela nunca pisou. Ela não pisa em igreja que não é católica. Eu não tenho lugar de falar. Você sabe pra que a gente vai ficar falando isso? Ela tem uma crise... Eu tenho conhecimento maior do que ela porque eu... Você não frequenta a igreja evangélica. Nem você e nem ninguém. Então pronto. Não, ninguém tem direito de falar que não. Ninguém tem direito de falar que não. Já fui várias vezes. Ninguém tem direito de falar que não. Nem você. Então vou mudar de assunto. Pelo amor de Deus. Meu Deus, salve o Deus que está em você. Essa é minha religião. O problema é o seguinte. O ser humano tem que, cada vez mais, haver respeito entre pensamentos diversos. A partir do momento que qualquer pessoa interfere com falta de respeito, e atrapalha toda qualquer discussão. O que é mais importante é que nós temos uma família que respeita, respeita a sua decisão. É uma decisão individual, pessoal, intransferível. Intransferível. Porque a conversa da pessoa com Deus é única. Convidei uma psicóloga para uma terapia em família entre irmãs e a mãe também. Tipo, se ela é controladora, então você continua controladora. Porque se isso te faz bem. Eu conheço o lado mais luminoso da minha mãe. Mas o lado controlador da minha mãe é o lado que mais me dá pânico. Se eu continuar com essas pedras, eu sinto que eu não vou conseguir ir pra frente, sabe? Você acha? Você acha autosficiente? Esse é o seu problema. Eu abdiquei da minha vida. E quando eu precisei, ela simplesmente... Eu nunca imaginei que ainda estava tão vivo dentro dela. Você acha que foi respeito também? Você me xingou de graça, Vivian? Pediram pra eu colocar roupa pra caminhada e eu cheguei lá e não era uma caminhada. Era uma essência. Tchau. 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 Tchau.